Olá turminha, boa tarde, tudo bem? Então, olha só, hoje nós teremos avaliação de geografia e a Pro está passando aqui rapidinho para fazer uma revisão com vocês de alguns assuntos que vão ser abordados na avaliação, tá bom? Então, olha só, nós aprendemos sobre lateralidade. Então, olha só, aqui nós temos esse menininho aqui, ó, e qual que é a mão direita dele? Qual que é o lado direito e qual que é o lado esquerdo? Então, olha só, esse lado aqui é o direito, tá? E esse é o lado esquerdo. Então, aqui nós temos a mão direita, a mão esquerda, a perna direita e a perna esquerda, tá certo? E olha só, o nosso corpo, ele tem a parte da frente e a parte de trás. Então, olha só, esse menininho aqui, por exemplo, a metade do corpo dele aqui, ó, tá mostrando a ilustração na parte da frente. E essa outra ilustração aqui, ó, tá mostrando a parte do corpo dele de trás, olha só o cabelinho dele aqui na parte de trás, ó, e aqui na parte da frente dá pra ver o rosto, a boca, né, os olhos. Então, aqui, ó, aqui nós temos o lado direito da criança e aqui nós temos o lado esquerdo, tá certo? E olha só, essas duas crianças aqui, ó, elas estão conversando uma de frente pra outra. E essas duas aqui, ó, elas já estão de costas, elas não estão se vendo, elas estão de costas uma pra outra. Já essas duas aqui, ó, elas estão conversando de frente. E nessa imagem aqui, primeiro ano, qual parte que está faltando? O lado direito ou o lado esquerdo? Muito bem, está faltando o lado esquerdo, o lado direito já está desenhado. Outro assunto também que vai cair na nossa provinha são sobre os cinco sentidos, olha só, vamos relembrar? Então, olha só, esse menininho aqui, ó, ele está com fone de ouvido. Então, ele provavelmente deve estar ouvindo alguma música, assistindo algum vídeo, né? E ele está usando aqui qual sentido? Muito bem, então, toda vez que nós ouvimos alguns ruídos, barulho de carro, cachorro latindo, qualquer som que nós ouvimos através do nosso ouvido, nós estamos usando o sentido da audição. Agora, olha só, essa garotinha aqui, ela está tomando sorvete. E qual sentido ela está usando para sentir o sabor do sorvete? Se ele é doce, salgado, azedo, hein? É o sentido do paladar. Então, para nós sabermos o gosto dos alimentos, tá bom? Nós usamos o paladar. E aqui, olha só, esse garotinho aqui, ó, será o que ele está fazendo com essa pipoca? Ele está usando o sentido do olfato. Isso quer dizer que ele está cheirando, ele está sentindo o cheiro da pipoca. É cheiroso, né? Quando a pipoca está arrebentando, ele tem aquele cheirinho gostoso, né? Então, olha só, toda vez que nós sentimos o cheiro de alguma coisa, por exemplo, o cheiro de flores, um perfume, tá? Então, todos os cheiros que nós sentimos, sejam eles bons, né? Alguns cheiros não são tão agradáveis assim, né? Mas nós usamos o sentido do olfato, através do nariz. E aqui, esse garotinho aqui, ó, ele está assistindo TV. Então, olha só, qual o sentido que ele está usando? Ele está usando os olhos, né? Então, qual que é o sentido? É a visão. Então, ele está usando a visão aqui para assistir a TV. E essa menininha aqui que está segurando o gatinho, o gatinho peludinho, fofinho. Ela está sentindo o corpo, né? Ela está sentindo o pelo do animalzinho ao tocar ele, né? Então, ela está usando o tato, certo? Então, olha só, para a audição, nós usamos o ouvido, para o paladar, a língua, né? A boca, o olfato, o nariz, a visão, os olhos e para o tato, a nossa pele, né? A nossa mãozinha ao tocarmos. Olha só, a Prô está sentindo agora aqui o livro, certo? Então, olha só, para encerrar a nossa revisão, olha só, esse garotinho aqui, ó. Estou sentindo o cheirinho de pão. Então, ele está sentindo o cheirinho, então, vai levar ele até lá à padaria. E ele está usando qual sentido? O olfato. Essa menininha aqui, ó, a casa onde eu quero ir é amarela. Então, através da visão, ela vai ver que a casa é amarela e vai caminhar naquela direção. E esse menininho aqui, ó, eu estou ouvindo barulho de crianças no recreio. Então, ele está usando a audição. Então, provavelmente, ele sabe que as crianças estão vindo da escola. Turmin, então, essa é a nossa revisão bem básica, mas a prova está bem tranquila e vocês são muito inteligentes. Eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem, tá bom? Então, um beijo e boa prova para vocês.